Música Chegamos aqui na cidade de Leme Depois de um dia longo, 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 longo de trabalho Graças a Deus estamos voltando em base de segurança E um dia bem sucedido de trabalho Louvado seja Deus Espero que você também tenha tido um bom dia Música Se a gente que passa na frente, descinga, desce a buzina Música Rapaz Noite fria E agora essa caminheta vai para um lado ou para o outro Música Música Tem duas pessoas no açaí hoje Bom pessoal, chegando em casa aqui Deus abençoe a cada um de vocês Um abraço para todo mundo Se inscreva no canal, clica no dedão, deixa o seu like Fui Música 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 Música